Esse casarão tem fama de ser assombrado. Os moradores da região relatam que escutam barulhos de corrente sendo arrastada pelo chão, ranger de dentes e também alguns relatos de luzes muito estranhas que percorrem os cômodos da casa. Música Pessoal, aqui quem está falando é Flavinha Rodrigues e eu estou aqui nesse local, é onde nasceu Anitta Garibaldi. Aqui, nessa rua, nesse mato, aqui em frente tinha um rio, chama-se Rio Morto. Aqui, Anitta Garibaldi passou toda a sua infância. Infelizmente, o casarão está muito destruído. Era comum na época ter essas floreiras, vidros quebrados. É uma construção muito bonita. E aqui, a escadinha que dava acesso à porta principal da casa. Não tem data. Estou olhando aqui, não estou vendo a data, mas é muito antiga. Depois eu vou colocar lá. E aqui, Anitta Garibaldi. Aqui tem um buraco. Vou mostrar aqui o estilo desse cantinho aqui. Olha que show o acabamentinho aqui. Esses pilares aqui. Todas as janelas tinham floreiras. Todas. Todas as janelas. Olha só, pessoal. Um carro aqui. Aqui a escada. Tem uma escada aqui ao piso superior. Ó, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia. Tudo bem? Eu não sou daqui. Estou só batendo uma foto. Certo. Então, pessoal, está aí o registro onde nasceu e foi criado a Anitta Garibaldi. Sempre é legal conhecer lugares que fizeram parte da nossa história. Flavinha na estrada aqui em Santa Catarina trazendo mais esse registro para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.